Fala, galera! Bem-vindos ao canal Tio Lucas e Laila. E hoje, Laila. E hoje, Tio Lucas. Quem piscar... Perde! Como é que é o nome desse desafio? É Tente Não Piscar? É, exatamente. Tente Não Piscar. Quando eu jogar aqui no papel filme. Não me lembro como a gente vai escrever lá no título. Vocês já devem ter visto aí. Sim. Depois a gente pensa direito. O que importa é que a gente vai deitar aqui com a cabeça, né? Bem embaixo aqui do plástico filme. E a gente vai jogar alguma coisa aqui. Quem tá lá embaixo não pode piscar. Se piscar, perde! Perde! Vamos ter várias rodadas. Quem menos piscar, ganha. Inclusive, vocês podem escrever aqui nos comentários o que vocês querem que a gente faça aqui no canal Tio Lucas e Laila Show, né? Verdade, Tio! Pra gente poder reproduzir aqui os desafios do Tique-Toke, por exemplo. Mas pode começar você. Pode ser você, Laila. Mas é, a gente começa. As mais novas. Olha como ela é respeitosa. É, preferência para os mais velhos. Agora eu vou deitar. Então vai deitar no chão, me incomodar. Ai, meu Deus do céu. E eu vou jogar uma coisa que você não sabe o que é, mas tem que ficar. Mas eu posso fechar o olho? Não, eu tenho que jogar o olho. Não, eu tenho que jogar o pé. Não, eu tenho que jogar o pé. Tente não piscar. Vou fechar o olho. Nossa, Laila, tem que ficar bem de olho. Eu vou ficar bem aqui, olha. O que que tava isso aqui, gente? Eu acho que tem que ter alguém aqui pra ver meu olho. Três, dois, um. Segurou, segurou. Não piscou, gente. Sim, ó. Três, dois, um. Piscou, piscou. Piscou. Um pouco pra mim. Sério, não dá. É impossível não piscar, Laila. É impossível. Olha, eu vou escolher isso aqui. Vou escolher isso aqui, ó. Vai jogar tudo isso? Na caixa? É, não. Ah, tá. Eu vou virar assim em cima, ó. Posso? Pode. Tá preparada, Laila? Olha, isso aqui são mojo e mojo. Mas se jogar tudo, é mais chance de eu piscar. Eu só joguei em uma coisa. Não, você vai jogar em uma coisa. Não, Laila, tanto faz. Cada um joga aquilo que quiser, não é mesmo? Ah, então eu vou jogar. Ah, tá. Então... Bora ficar aqui de olho na Laila, gente. Vamos lá. Bora pegar, ó. Três, dois, um. Ó, ela aguentou. Mentira. Ela aguentou. Não piscou. Não piscou. Não piscou. Não piscou, Lulgar. Ela meio coisou aqui assim, sabe? Aqui dela, isso aqui ficou meio tensinho. Mas piscar não piscou, não. Ah, Lulgar. A Laila não piscou. A Laila não piscou. Eu não piscou. Eu acho que tinha que ter uma câmera aqui embaixo pra pegar bem de perto. Tá 1 a 0, 1. Se você disse tanto, pai, a gente joga o que a gente quiser. Então eu vou jogar um copo da água. Ah, não. A gente joga o que a gente quiser. Quer saber? Onde eu vou fazer isso aqui? Meu Deus. Já vai logo pro nível hard. Aham. Vai lá, Lucas. Não, não. Mas não joga de muito em cima. Você não vai cair na minha cara. Três, dois, dois. Peraí. Não, mas não joga com fome. Bora ver a cara do Lucas. Um. Gente, eu não sei por que a bola cobriu. Eu não sei se ele piscou ou não. Ai, gente. E agora? Gente, o negócio veio aqui no meu nariz. E agora? É claro que ele piscou. Não tem como não piscar. Eu vou ser honesta. É óbvio que eu pisquei. Porque o negócio veio aqui embaixo no meu nariz. Isso. Ah, não. Só que não vale mais jogar isso. Porque é um pra cá. Olha como é na esquerda. Ah, não vale mais jogar isso. Tá bom. Vai lá, lá. Então, como você piscou, mais uma coisa que eu posso ficar. Gente, olha só. Colocamos aqui o Jean. E ele vai filmar o olho bem de pertinho pra vocês verem também. Agora não tem mais erro. E aí eu posso ficar filmando aqui de cima na hora que ele joga. Isso. Então, ó, Jean, você vai observar bem o olho. Se ela piscar ali pela câmera, você avisa, tá? Ó, vou jogar este dado aqui de Pópede. Vou jogar aqui. Três, dois... Piscou! 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 Ah, não! Você fica com a saudade de Pópede. Sabe o que é, Laila? Tu ficou já com o olho duro antes de... Muito tempo antes, né? Tu ficou com lágrima. Não fiquei. Olha, e eu acho que no primeiro ela também piscou. Não, eu tava olhando. Não piscou, eu tava olhando. Mas já vem do Lucas e eu vou jogar o quê? Maisena! Vamos lá. Três... Não, você vai jogar tudo? Ah, eu vou virar e vai o que vai. Dois, um... Piscou! Tá bom, Laila! Não tinha como não piscar, caiu dentro do meu olho. Piscou, piscou. Marcou mais um ponto, pode colocar maisena. Gente, olha ali! Mas como que eu não ia piscar, caiu no meu olho. Não tá agreditando. Gente, olha. Agora que... E agora, pra limpar isso. Tem que me deixar desse por último. Então é sobre isso. E tá tudo bem. Laila, agora chegou a tua vez. Não, não devia te tacar. Mas eu tinha que tacar, a gente queria te tacar sim. Gente, eu vou ter que pegar alguma coisa pra melecar ela. Não! Não, eu lavei o cabelo ontem, amanhã eu lavo meu cabelo, eu lavo meu cabelo todo dia, porra! Não, eu também lavei meu cabelo hoje. Olha, vai ter pipoquinhas. Mas isso aqui não vai dar nada. Vai, posso? Vai. Três, dois, um... Piscou! Ah, Laila, não tem graça. Até eu vou comer essa aqui. Até eu vou comer. Até eu vou comer. É salgada? Não. Não, é doce. Bora lá, gente. E agora? Um. Dois. Já tá com o arregalado. Um, dois, três, e... Piscou! A gente não tem como. É impossível! Ui! 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 Pegar o feed toy do... Vai, vai, Laila, desce, vai. Pegar! Vamos, o feed toy do... Agora eu vou fazer você piscar. Peraí que eu vou fazer um negócio. Vou mostrar só para o público o que eu vou... Vai! Vai lá, Laila, vai lá. Mostra aí, Lucas. Meu cara de perna. Ah, não! Por favor! Eu não! Eu vou embora! Eu vou embora! Não! Por favor! Não, eu tenho medo de você! Vai lá, Laila. Vai com fé. Vai com fé. Vai com fé. Vai dar certo. Ah, se for uma aranha, eu vou tacar ela no pé. Não é aranha, não é bicho. Mari, fica aí. Concentra no olhinho. Posso? Ah, não! Não quero! Não é bicho, menina. Vai. Três, dois, um. Ah, não! Ela fechou o ombro! Perdeu! Perdeu! Ela não piscou. Ela simplesmente botou a cara... Perdeu. Por isso vai ter que mergulhar aqui, ó. O quê? Eu esqueci de abrir, é sério! Eu queria muito... Eu queria fazer... Ah, só que eu esqueci. Não, na hora que ele falou, já, tu fez assim. Tu fez com medo, foi a reação do medo, assim, de juntar. Ou seja, foi mais do que piscar. Foi mais do que piscar. Porque o medo faz a gente fazer piscar. Tu foi pior, tu fez assim, um, dois, três, e... Aí se assustou e a gente botou assim. Então, quem perdeu esse desafio? Não foi assim! Ah, não, Laila! Vai ficar podre aqui, gente. Olha o que a Laila acabou de fazer. Obrigada, Laila. Vai ficar podre aqui. A casa do Lucas vai ficar perdida a ovo. Ah, mas amanhã vai vir na tineira! Calma, que se vocês gostaram muito desse desafio, deixa o like pra parte 2. Porque aí, Laila, me aguarde. Um super beijo! Tchau!